Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, a graça que vem do céu, para que nós tenhamos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Depois você pula para o capítulo 8, no versículo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Depois o capítulo 8, versículo 10 deste mesmo profeta. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? O Senhor disse ainda a Cás, pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. A Cás respondeu, de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu, ouvi casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o seu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a festa da anunciação de Nossa Senhora. O anjo que vai ao encontro de Maria e anuncia que ela seria a mãe do Salvador. E isto é uma escolha de Deus. Deus escolhe Nossa Senhora para ser a mãe do seu filho unigênito. E esta realidade da escolha de Deus por uma mulher virgem que conceberia de forma virginal o filho de Deus, já é algo que estava escondido no Antigo Testamento. O pedaço do livro do profeta Isaías que nós ouvimos, Isaías 7, versículos de 10 a 14, vem relatar justamente isto, a promessa de que uma virgem conceberia, ou seja, seria uma concepção miraculosa, algo que não está dentro da realidade humana. Assim também foi a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, através da revelação bíblica, que Maria não se envolveu como esposa, como mulher de São José. A concepção de Nossa Senhora, a concepção de Jesus Cristo, se deu com Maria sendo virgem. Mas antes desta concepção, houve a anunciação do anjo. O anjo anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador. De tal maneira, meu irmão, minha irmã, estão unidas as vidas de Maria e a vida de seu filho Jesus, que é impossível Maria estar distante do Senhor. É impossível nós pensarmos na existência do verbo encarnado, longe da realidade da Virgem Maria. Onde está Nossa Senhora? Ali está Jesus. E onde está Jesus? Ali está Nossa Senhora. Por quê? Porque Deus Pai assim o quis. E porque Deus Filho assim o quis também. Assim consentiu. E porque a Virgem Maria deu o seu sim. De tal maneira, meu irmão, minha irmã, que é impossível também a gente pensar na existência de um céu sem a presença da Virgem Maria. Porque se ela foi escolhida para ser a mãe de Cristo, a mãe do Salvador, é claro, é evidente que ela também herdou o reino dos céus. A realidade da concepção, a realidade da escolha de Nossa Senhora, traduzida na anunciação do anjo a ela, está presente nas Sagradas Escrituras. Seja no Antigo Testamento, em forma de uma profecia a se cumprir, seja na realidade do Novo Testamento, no Evangelho escrito por São Lucas, ali no seu capítulo 1, nós vamos perceber esta realidade da apresentação. Então, por que é que nós amamos Nossa Senhora? Nós a amamos porque Deus a amou e a escolheu em primeiro lugar. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de manifestar todo o seu carinho, todo o seu afeto, todo o seu amor à Virgem Maria. Porque você só faz isto em virtude da escolha de Deus por ela. É somente porque Deus a amou primeiro do que você, que você pode amá-la também. Então, não tenhamos medo de amar e honrar a Mãe de Deus, a Nossa Mãe, a Virgem Maria. Vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto